no el com a mais um nem me viu se me viu me confundiu e hoje como sempre muito especial e como é que esse negócio de pegar como a pedra do outro ou copiar não é porrada se pegar a minha e eu ficar sabendo eu vou para eu vou para as idéias a é lógico sabe que é tua 100 por cento sempre sempre as minhas são minhas 100 minhas rafinha bastos o rafinha ele é dos nossos pra caralho acho muito engraçado mas o rafinha não é meu amigo não o rafinha não é meu amigo entendeu o rafinha não me segue nas redes sociais a gente se fala muito pouco assim e tal mas eu sou muito fã do rafinha então eu não tenho como te falar do rafinha pessoal porque eu não conheço nada do rafinha não sei nada não sei o que ele gosta de comer não sei o que ele gosta de fazer não sei o que ele gosta de ouvir eu não sei nada do rafinha ele é muito amigo do maurício meireles por exemplo sai para jantar ele é muito amigo do cambota não bota vai na casa dele ficar lá eu encontro rafinha show uma vez ou outra mas a comédia do rafinha para mim é uma das melhores o rafinha é um dos melhores comediantes que tem tá louco muito talentoso e eu sei eu faço uma imitação do rafinha que todo mundo gosta muito que é o rafinha indignado é o rafinha tá sempre dignado ele faz ele faz assim ele faz assim ele faz assim ah a vanessa camargo me levou cem mil velho e agora separou do cara o cara gastou meu dinheiro velho não é o rafinha indignado o que ele tá fazendo nos Estados Unidos lá é impressionante ele é impressionante e é assim comédia em inglês ainda e do comédia em inglês e assim e ele é bom e a comédia não só por dificuldade da língua mas é um humor diferente o americano tem um humor bem diferente do brasileiro né me fala aí o teu inglês como é que é o eu tô estudando inglês eu sei me virar muito bem assim para pedir qualquer coisa humm para pedir ele sabe pedir né esse demônio né mas eu não consigo conversar porque eu não entendo direito eu não sei quando é um três quando é uma árvore quando é praia quando é puta eu não sei quando é praia quando é puta outro dia eu queria saber onde era uma fui para Miami perguntei onde tem uma praia a mulher começou a chupar meu pau então eu tô fazendo eu tô fazendo aula de inglês assim com a Carol inclusive chama teacher dos famosos a é a mulher bom mas tipo eu chegar aqui vai eu quero uma água aí eu eu vou eu pareço um índio falando né não é um índio quando é tipo please oh i would like no i i i want i want a a water eu falaria assim entendeu eu estou falando espanhol eu gosto de espanhol olá todos bem comentário estamos todos aqui agora nesse porquê é de El Fabricio Verdun en Maluma para todo Brasil estoy muy contento con este copo del agua é de muitas muchas cosas así hoy tenemos un show muy 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 esperado por toda la galera de Florianópolis toda la galera de Ilena Magia estoy muy contento de estar acá para mi es una honra Fabricio es uno de los grandes apresenta de la UFC de Brasil tenemos muchas cosas legales tu tienes una técnica del espanhol como es que tu explicó o que es una técnica del espanhol que espanhol es solo porque las tres primeras palabras espanhol saem o resto es solo portuguesca boca aberta entendeu chegava lá olha agora bem onde é aqui um aeroporto que eu tô morrendo de fome e agora eu queria comer alguma coisa aqui entendeu deixa a boquinha mole e deu e não sei falar nada eu porra eu tô estudando também espanhol muito difícil não sabia falar nada antigamente pra mim presunto eu não sabia que presunto espanhol era Ramon Ramon eu não sabia morrendo de fome num voo mano pra Madrid a mulher passou com a comida e falou pra mim Ramon falei no Victor ela levou a comida embora cara o cara do meu lado falou Ramon ela botou a comida porque o Ramon pega um pão pra mim Ramon eu não sei Ramon você é brasileiro né você tá enganando as pessoas aí filha da puta o Ramon com R é o com nome e o com J é o Ramon presunto entendeu aí se pronuncia Ramon com J e Ramon Ramon é com R que é o nome não é nada a ver tô brincando cara o Gil Lopes é um cu de cachorro olha o queixinho olha o tamanho do queixo dele parece uma gaveta esse filha da puta louco pra tomar um chumarrão parece o que é o Gil Lopes louco pra tomar um chumarrão parece o querido não tá de pingar duas gotas queixo de cuia não tô brincando Gil Lopes também é dos nós total o Gil Lopes é um cuzão cara ele é o cara ele é 100% comédia ele não tá preocupado com você nem nada se ele tiver que te zoar ele vai te zoar e se ele tiver que que te sacanear ele vai te sacanear se ele tiver fudido tá depressivo ele vai zoar tua depressão e ele não tá nem aí mano eu acho isso legal pra caralho porque eu sou igualzinho mano então não dá eu também eu também gosto o cara tá ruim pô tem um amigo nosso que ficou depressivo pra caralho na comédia eu zoava demais mano depressivo eu zoava no cara ah mas zoa pelas costas pelas costas porque os outros você zoa pelas costas você não pode zoar os outros pela frente né tem que zoar pelas costas aí o Gil Lopes falou pra mim cu de cachorro falou pra mim ah o Sarro tá contando piada de internet fica botando musiquinha agora ele tá cheio de botar a mesma musiquinha nos vídeos dele ah é o que começou com a musiquinha? é o que cachorro? a musiquinha foi tu começou a musiquinha foi um cara chamado Cortes do GP e aí ele começou a editar meus vídeos e botar a musiquinha e eu comecei a usar os vídeos e começou a botar e agora que tem gente que botando a musiquinha também é é não quero falar quem é é mas a gente filha pra caralho é mentira aquele queixo ele dá uma coerada velho não o Gil Lopes é correria mano o Gil Lopes é um dos caras que tá fazendo um bagulho que eu tinha vontade de fazer e eu nunca fiz o que? que é uma série de comédia própria ele investiu ele escreve ele bota a grana ele vai atrás e ele faz mano isso aí não é fácil mano tu vende as tuas piadas pra alguém ou não? ou só empresta? só pro show só pro show meu bagulho é fazer show e como é que esse negócio de pegar a piada do outro ou copiar como é que funciona? é porrada se pegar a minha e eu ficar sabendo eu vou pras ideias ah é? lógico e tu sabe que é tua 100% 100% as minhas são minhas 100% minhas não tem conversa mas nunca vendeu? tem esse negócio não tem? tem tem mas é muito raro no Brasil é muito raro mas teve falado que o o Whindersson comprou algumas piadas ah o Whindersson comprou mas é muito raro muito raro isso acontecer tipo de imagina tem mil comediantes no Brasil quatro fazem isso compram um texto entendi vamos lá então Dinópolis não é dos nossos dos nossos tá bom só o queixinho que é do o cu de cachorro o queixinho é pra dentro e aí e aí e aí Tchau, tchau.